Acabou Vem cá ver, vem cá ver Vai na frente aí Vai lá na frente Eu acho que aquele zumbi vai pro ar Vai lá, faz o teste Fuxa Fuxa Ai caralho Sabia Tá no cu, porra Ah, vem feitando Sabia Eu ia falar não, mas não É que ele tá sempre tipo Com a barriga pra cima Tá sempre ali Mas com a barriga pra cima Quando ele ficou daquele jeitinho ali Já subiu Que merda 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 Obrigado.